Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora vou fazer o que eu falei que ia fazer no final do episódio passado, que é seguir aqui em direção à direita, porra cachorro. Por que aquilo? Tem muita barata para explorar ainda em vários dos mapas? Caceta, por que o cachorro está latindo tanto exatamente quando eu comecei a gravar? Isso é muita sacanagem. Opa, achei o Null. Eu vou esperar o cachorro parar de batalhar para... Ih, o cachorro não está batalhando. Tá, vou falar com ele. Eu guardo aqui, você não passar. Ah, eu passar sim. Ué, não posso passar? Que isso? Que sacanagem. Eu preciso de sua ajuda, minha filha tem uma grave doença. Você conhece a pedra prismática? Dizem que ela possui poder de curar aflições. A lenda diz que ela está situada no topo do Monte Esmeralda, a leste do Grand Panther. Mas um guardião bloqueia o caminho para a montanha. E eu não posso ir. Por favor, você pode trazê-la para mim? Vou trazer. Deus te abençoe. E eu não tenho mais ninguém para fazer isso. Estarei esperando que você retorne. Quem deve ser o deus dele? Tá, eu vou trocar de grupo. Não sei por nenhum motivo específico, mas eu vou botar a Ayla e o Trono. Bota um pouco no uso do Trono. O Trono que eu vou botar a Ayla e o Trono. Bota um pouco no uso do Trono. E aí, vocês vão botar a Ayla e o Trono. E aí tá agora eu tenho que seguir aqui pela direita E aí a cara não aguento mais ficar lutando sempre contra esses sapinhos E aí Ok vamos lá E aí guardião Tem um guarda aqui, vocês não passaram Vocês me derrotaram, então poderão passar Não temos nenhuma rixa com você Mas se quiser esbarrar nosso caminho Então tiraremos-te dele Opa, vamos que vamos Cara, você vai lançar o cheiro Que ele parece ser pesado É, eu achei que tira mais dano Ele tem muita defesa Caraca Eita Porra, caramba, isso aí é o último ataque do Jango Porra, ah, mas ele tirou bem pouco Vamos ver como é que o luminário sai contra ele Vamos continuar usando Ah, ela, achei que ela ia Ué, achei que ela ia pegar no sono Tava com o zzzz em cima dela Ah, ela tá dormindo Ah, ele contra-ataca magia Qual a versão mais forte que tem da magia que você tá usando contra ele Entendi Opa Chute triplo Frenese E você vai usar Lápido vazio Pô, ele não é forte Só tem, tipo, muita defesa E é bem chato com Com a magia, né É, acabou que eu vim pra batalha Sem nenhum healer Então, tipo Na dificuldade Dificultada Ae, ganhamos Eu perder Vou ser muito forte Você poder passar Próxima vez Eu não perder Eu treinar duro Muito duro Então, vencer É o que veremos, querido É o que veremos Passarinhos Passarinhos Ah, eu não vi que o Krono tá na merda Ah, golpe mágico não funciona contra ele Golpe físico, quer dizer E eu fico direto Ai, caramba Acho que eu exagerei um pouco Vamos lá, usar uns itenzinhos Tá select Tá select Qual o meu select? Ah, tá Um negócio de precaução Ok, de MP eu acho que não vamos precisar mais de muita coisa Cara, eu acho muito dinheiro nesse rolê, cara Ah, eu vou lutar contra esse cara não Eu tô de saco cheio de lutar contra ele Em tudo quanto é canto Em tudo quanto é tempo Isso aqui, elixir Delícia Opa, desce a escada Sobe a escada Sobe a escada Ah, tem um Pô, os itens pra caramba à toa, né Ah, não tem nada pra lá Ah, não tem nada pra lá Ah, caramba Ah, então eu acho que Então esses carinhos devem ser o oposto Sabe, tipo Enquanto eles só Recebem dano de Golpe mágico Eles só recebem dano de golpe físico Exatamente Mas eles são fortes, né? Mas eles são fortes, né? O mega poção Vou seguir aqui, subir essa escada Mais escada Mais um itemzinho Traje eterno Traje eterno Se não me engano é um item muito bom Eu acho que Dá aqui as paradas de proteção Lá e tal Ah, eu tava contra você Só porque Só tem você mesmo Ah, não tem só você Opa É uma galera, né? É uma galera, né? Pô, o Crono tá gritando pra tudo, mano Tudo que ele olha, ele grita Ah, tem selecione ali só Opa Achei a pedra prismática Agora eu preciso usar pra curar a filha do moço Ou seja, descer tudo isso É, tem batalhas que não dá pra fugir, né? Não conseguiu Pô, isso é rápido o suficiente pra não deixar nenhum deles me atacar Isso aí já ajuda a muita coisa Ah, eu já vim aqui já Agora eu tenho que focar em pegar o caminho mais rápido Preciso mais preocupar em pegar itens Cara, tinha que ter algum jeito mais rápido de descer isso aqui Será que não tem como sair pulando aqui? Será que não tem como sair pulando aqui, não? Pô, era pra ter, cara Sinceramente Caceta, eu tenho tanta dificuldade de passar por uma ponte Ah, achei que eu ia fugir dele Tinha, 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 tinha Ah, eles morrem bem fácil, não sei se eu fizer conta Ok, agora é só lutar contra esses... Ah, não tem como fugir dele, cara, que merda Ah, eu achei que eu ia usar uma magia E aquilo, né, se eu gricar rápido o suficiente eu consigo evitar que eles me pagam? Ah, eles são resistentes a golpe de gelo Fiz um tapete de sapo Atropelou, maluco Ok, cadê o cara lá? É aqui em cima, né? Ah, o mesmo de martelo, se não me engano Você achou? Posso pedir uma emprestada? Claro Ah, louvado seja, minha filha vai ficar bem agora Isso é tudo que posso oferecer como gratidão, mas espero que seja útil Por favor, aceite Conjunto de pílulas Duas pílulas de força, duas de magia e duas de velocidade Isso é muito bom Acho que até agora foi o melhor e tem que eu conseguir por aqui Vou botar a pedra prismática aqui Que se eu não me engano Se eu não me engano... Ah, primeiro eu vou falar pra galera primeiro Pera aí Será que eu tenho que levar a pedra prismática pra ele? Eu vou pegar a pedra prismática e falar com ele primeiro Que eu não fiz isso É com ele ou com ele? Essa é a pedra prismática? Incrível, isso realmente existe Você sabe, dizem que se tais duas pedras são colocadas juntos no santuário da vila Um poder divino irá unidas pra formá-la uma joia ainda mais poderosa Ah, eu adoraria ver tal joia Ih, você já tem a pedra prismática Você não poderia tentar fazer meu som em som na real? Eu vou Ah, sério? Mal posso esperar Oita aí, então ele Vai descansar de nele aqui Mas eu tava vindo pra cá Que eu ia trocar ideia com um maluco Tem um carinha que ele tá aqui do lado de fora Eu quero meio que ver o que que eu vou fazer depois Havia uma enorme árvore crescendo esse bote, mas um monstro derrubado Que belo tempo, tá? Ok Nada demais, achei que Ele ia falar mais alguma coisa Então é isso aí No próximo episódio eu vou tá Resolvendo esse lance aí Dessa pedra prismática E seguindo os rolês que tem pra fazer aqui dos Reptites Então até o próximo episódio É nóis É nóis